Música Israel, assim lamentou então Moisés a Deus clamou E Deus lhe falou Por que clamas a mim? Toca nessas águas O mar se abriu Ei, Israel passou Por que clamas a mim? Toca nessas águas O mar se abriu Ei, Israel Passou Lá vem Faraó, na frente Jael Chegará primeiro Faraó, oh Deus Lá vem Faraó, na frente Jael Chegará primeiro Faraó, oh Deus E não tem Faraó Faraó morrer E Jael chegou primeiro O Senhor é Deus O Senhor é Deus E não tem Faraó Faraó morreu E Jael chegou primeiro O Senhor é Deus Uma coluna de fogo Uma coluna de fogo E não tem Faraó, na frente Jael E Jael chegou primeiro E não tem Faraó O Senhor é Deus E não tem Faraó, na frente Jael E na frente Jael Se deu E Jael prevalecia, na frente seguia E a noite pra eles tornou-se um dia E não tem para ó, para ó morrer E Jael chegou primeiro, o Senhor é Deus E não tem para ó, para ó morrer E Jael chegou primeiro, o Senhor é Deus Lá na minha casa, o Senhor é Deus Lá no meu trabalho, o Senhor é Deus Na minha família, o Senhor é Deus Na minha vida, o Senhor é Deus Na minha vida, o Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus